Pararara! Estamos de volta Corinthians 1, Galo 1 Arthur O Corinthians empatou o Galo Matheus fez o gol do Corinthians, Giovanni o gol do Atlético Agora ele parou, demorou, mas parou Vamos pro break, vamos tomar um café, vamos tomar uma Coca-Cola Voltamos depois do break, com a continuidade da partida